Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal, hoje é dia de mostrar a nossa docking station em ação. Ela vai fazer para a gente display, como esse aqui, para a gente fazer projeção multitelas. Se liga no canal aí que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal, deixa seu comentário aí se você já utiliza uma docking station para criar seus projetinhos aí de multitela. E bora lá ver o que essa maquininha aqui faz. Pau na máquina. Bom, para a gente poder fazer um projetinho como esse aqui que a gente está fazendo agora, você precisa se atentar a alguns detalhes. Isso são requisitos obrigatórios se você quer fazer um tipo de projeção como essa aqui. E quando a gente coloca isso lá no telão, que já está no telão, né? Porque a gente já deu play para ele lá para o telão, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui como que ele vai se apresentar lá para a gente. Olha, vou mostrar aqui a tela, nossa tela aqui da nossa sala. Olha, isso aqui é a nossa tela. A gente já tem ele já estrechado aqui, olha, tá vendo? Já está rolando aqui o nosso vídeo. Tá. Beleza? Deixa eu voltar aqui agora para a tela do Resolume. Beleza. Então, tá aí. Já está rolando o nosso vídeo já na nossa multitela, né? Na nossa projeção multitela que a gente fez aqui, beleza? Ó, deixa eu aproveitar aqui e agradecer o meu irmão Mancha que está aqui com a gente. Aparece aqui, Mancha, ó. Aí, ó. Mancha deu uma força para a gente aqui. E ajudou, afinal, os projetores já ajudou nas ideias aqui no Resolume. E ele está sempre acompanhando nossos vídeos lá no canal também. E ajuda muito aí, beleza? Então, mano, estamos juntos aí. A gente vai fazer um workshop intensivo, onde a gente vai reunir a galera, vai colocar todo mundo junto. Você vai trazer o seu notebook, o seu computador. Vai ligar na sala aqui e vai fazer o seu projetinho, criar do zero. Vai tirar suas dúvidas e vai aprender muito. A gente vai aprender muito com vocês, beleza? Se liga aí, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí se você tem esse interesse de fazer esse workshop com a gente aqui. E, obviamente, a gente vai ficar muito feliz de receber vocês no nosso workshop, beleza? A gente se vê num próximo vídeo aí. Valeu. Fui. Valeu, Mancha. É nóis.